Música Megan é exatamente o que se vê na TV. É genuína, calorosa e radiante, disse a diretora da Givenchy, Clara Weigth Keller, responsável pela roupa que a atriz usou, para se casar com o príncipe Harry. Música Foi incrível fazer parte desse momento histórico, e de ter trabalhado com ela, acrescentou contando que a nova integrante da família real já conhecia o seu trabalho na gripe francesa. Música Megan Markle foi exaltada por Clara Weigth Keller, estilista responsável pelo vestido de noiva, que usou em seu casamento com o príncipe Harry neste sábado, 19. Música A peça minimalista com decote canoa e mangas longas, deixou apenas uma parte dos ombros à mostra. Segundo a revista, Thea Oploi, a nova integrante da família real britânica, decidiu em janeiro ter seu vestido confeccionado pela primeira diretora mulher da Griffith Givenchy. Música A diretora lembrou também quando soube que havia sido a escolhida para desenhar o vestido da atriz. Música Foi um momento extraordinário quando ela me contou, disse Clara em conversa com a publicação em Windsor, na Inglaterra. Música E contou o que o príncipe Harry lhe disse após o casamento. Ele veio até mim e me agradeceu. Música Disse o meu Deus. A Meghan estava deslumbrante, entregou o ponto. Foi incrível ter trabalhado com Meghan, festejou. Música A cidade foi palco da cerimônia marcada pela quebra de tradições. A noiva percorreu parte da igreja sozinha, e não disse que será obediente ao marido, repetindo a atitude da princesa Diana, mãe de Harry. Música A diretora festejou ainda a chance de ter participado do casamento real. Foi incrível fazer parte desse momento histórico, e de ter trabalhado com ela, acrescentou sobre a festa que teve a princesa Charlotte roubando a cena como da minha de honra ao lado de outras cinco meninas. Música O irmão mais velho dela, o príncipe Jorge, foi um dos quatro páginas. Clare contou também que agora a mulher de Harry, já estava a familiarizá-la com seu trabalho na grife francesa. Música Uma parte do processo de elaboração do vestido, foi decidida em conversa logo no início. Música Depois, através de esboços eu fiz algumas propostas para Meghan. Por fim, trocamos ideias a respeito das linhas, e da escala do vestido, explicou. Música E a estilista acrescentou que a noiva do ano, não demorou para saber o que queria. Música Música Megan usou o mesmo anel azul de água marinha, que Diana havia usado em 1996, ao visitar a Austrália, e no ano de sua morte, durante um leilão. Música 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 Música